Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura hoje Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o liã Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sabe a batalha entrando o bote que pede uma feba gelada E agita na mesa logo o nada de cada Aquele que manda um pagode e sacola Poeira assurrada da luz que faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pelo aí Eu acredito é na rapaziada Eu acredito é na rapaziada